Olá galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série Exploradores de Lenda. Tá caindo folha, tem bicho girando nós, pegando nós, bagulho tá doido velho, lá ele vai pegando nós. Galera, nós retornamos de dia nesse lugar aqui, eu não sei a história bem certa sobre esse local, eu sei que o local é sinistro demais, depois eu vou conversar com uma grinta aqui do lado, vai ver se nós conseguimos investigar melhor, entender melhor esse lugar, mas tem uma casa aqui no meio do nada, no meio do mato, e é difícil até o acesso para ela velho, olha só, tem essa mureta, a gente tem que pular por cima aqui, pular lá, mas tem outro caminho, a gente pode passar aqui por dentro e daí pular lá, só que a gente tem que passar na mureta, nós vamos tentar abrir aqui ó, tenta filmar aqui ó, nós vamos tentar abrir esse caminho aqui ó, aí daí não conseguiria passar ali né, o problema é essa árvore é muito grande ó, muito fechada, mas é isso aí ó, até avião passa por cima do bagulho mano, pô interiorzão, negócio doido, e cara, de dia esse lugar é muito diferente, muito diferente mesmo, vocês não tem noção mano, sinistraço hein, então bora lá, vamos investigar, ontem caiu um sofá né, ontem à noite, caiu um sofá aqui dentro, foi sinistro, foi tenso, cara, eu saí muito louco, eu não conseguia pular esse muro aqui, cara, foi difícil pra caramba, mas bora lá, vamos que eu não tô mais aguentando esses mosquitos aqui ó, vou apresentar a galera, Antônio aí, Adriel, e lá? Tamo junto, magrinho, tamo junto, magrinho, ah, porque você é magro mesmo, é isso, por favor, né, vamos lá então, vamos subir aí, vamos entrar ali, eu vou passar por aqui, porque, cara, eu sou meio Nutelão, tá ligado? Calma aí, eu vou por aqui só pra abrir no caminho, Caralho, mano, um bagulho sinistro, mano Tá, agora, quer subir você primeiro, quer vocês irem subindo e daí eu vou filmando? É, olha só que sinistro galera, tem que subir, ó, nós terei que, nós terei que abrir aqui né mano, ó, passa você ali também, bora, vocês vão me ajudar, vocês passam, vocês pegam o Airsoft, pegam o celular, Pegam o Airsoft Pô, aqui não tá tão difícil ter o acesso, né, será que a gente não consegue abrir, né, não consegue, né, ó, esses galhos tão soltos, é, não, não, passa sim, passa, né Caralho, já abriu, mano, já abriu, eu não lembro Pô, e nós sofrendo ontem à noite, né, né Eu já puxo isso aqui já Nossa Mas tá sofrendo pra caramba Eita, vou cair aí, ó Eita, massa, mano, não precisa mais aqui É cabo de guerra Aí que eu digo galera, ó, ó, eu vou ser bem sincero pra vocês, velho Seja parceiro do que é parceiro, mano, os cara, ó, destruíram uma árvore pra mim passar, mano, esses caras são foda Ó, vocês são fera, mano, bora entrar? É, já Segura, segura, segura Eu tenho medo do celular, mano Cara, olha só, esse bagulho não tava no chão aqui, mano Não é? Os caras destruíram a casa, avante, mano Tem uma pesada, né Aqui sim é uma pesada, Ford Cara, o que aconteceu à noite, velho, o que aconteceu? Olha, pelo jeito, a casa aqui é do dono antigo Lembra daquelas duas? É de tempos antigos Verdade, mano, antigo pra caramba Ó, o que que eu vou te dizer sobre ontem? Eu acho que ontem à noite tinha alguém aqui dentro Eu acho que não era negócio sobrenatural, mano Não tem como ser Porque, ó, derrubou aquele sofá lá Contra nós E isso aqui não tava aqui Deram jeito de arrastar isso aqui, mano Tá, vamos entrar aqui primeiro Alguém fica cuidando aqui, ó, pra ver se não tem nada Pô, tá trancado até meu nariz, mano Trancou tudo, mano Mano, tem uma placa de carro? Tem? Segura aí Segura essa placa aí Tava enxergar nada, mano Tinha que ter ligado o flash Olha isso aqui, mano Não tava aqui ontem Mas tem uns rádios, tem uns caminhões Cara, tem um monte de bagulho de criança Deixa eu tirar aqui A casa tá sinistra Tava meio que caindo, mano Tava meio que pesado, né? Pesado demais, mano Que negócio sinistro Eita, pega Tá Olha ali, ó Aquele carrinho da Coca-Cola que eu falei Que é antigo pra caramba Olha a placa Paraná Londrina ATI 3440 Ó, nós vamos guardar essa placa aqui Eu vou pedir pro editor colocar na tela o nome do carro Tem um aplicativo na internet que a gente joga essa placa E a gente consegue ver se esse carro tá rodando Se esse carro tá parado, né? Enfim Se tá com o documento certo Alguma coisa assim Cara, dá pra ver um monte de parada aqui no aplicativo Eu vou tentar ver Eu vou pedir pro editor colocar na tela Tem até tinta, né? Esses negócios aqui Não dá Sinistraço, mano Que que é isso? É isso Caramba Sabe que não é que consegue levantar esse bagulho aí? Parece que é meio que uma bombinha, mano Eita Tem um pacote em cima, mano Ó, vamos mostrar pra cá primeiro Nossa, atrás Cuidado Cuidado Pô, eu não sei disso aí onde, mano Nossa Parece que veio Tá indo Mano, olha que antigo isso E, pelo jeito, tinha criança aqui, ó Os brinquedinhos Caralho, que mata fechada, mano Olha que sinistro isso, mano É louco É louco, tio Olha isso Que lugar sem nada O barulho de bicharada, pá Mano Cara, é muito antigo, mano Muito, muito antigo E tipo, a casa aqui Realmente é de opção antiga Porque, ó Olha as luzes Até os padrões das luzes, né? Antiga, ó Pois é, olha lá Os aqui, bicho, é uma zé Tocam muito antiga Verdade, mano Olha isso E é caro esses negócios aí, hein? É caro pra caramba Cê tá doido Negócio é antigo Vamos tirar ali? Vamos tirar aqui Eita pô Foi falado, cara Foi falado agora, mano Eu tinha esquecido também, mano Caramba, mano Esse armário tava onde, mano? O aranha ali, o tamanho? Tá mexendo aqui, ó Olha o tamanho da bicha Olha lá O que que é isso? Deixa eu ver Tem alguma coisa aí dentro Olha isso aí, o que que é? Tem que ter rastro, mano Aquilo que é bagulho de sangue, ó Não tem como abrir ele, ó Vamos entrar? É, tô Ó o espelho ali Tinha que tirar esse espelho do chão Se cortar É Fora 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 A manhã aqui tá de... Tá de cachorro aqui, ó Caramba, mano Foi fechado Foi fechado lá Foi fechado ali, ó Foi fechado ali, ó Ó Lanterna, bagulho de loja Nossa, cara Realmente mesmo é um lugar comum A bola lá A suspensão de cara A suspensão A caneta ali na gaveta Nossa, aqui, mano Ó O que é isso? Nossa, documento Nossa Não creio Documento, documento Caramba 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 Calma 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 Pode ter um número de telefone Não, mas não mostra o número não Caixa Mas daí apagou por causa do tempo Despachante Garagem Chaveiro De que data que é isso aqui? Não tem data, né? Copom fiscal Segura aí, ó Givasco 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 4 peças é lá no centro É lá no centro É lá no centro É lá no centro, Gigi O cara gastou R$7,40 lá, mano Acopla De que carro aqui é? Não tem? Borboleta Tá em MB Não tem o carro, mano Cara Deve ser daquele carro da placa É, sim Mas já tem que puxar Moto peças O cara devia ter moto também Artesã Caramba Nossa Ó, aí tudo apagado Nem tem mais Na caixa Aqui é a mola do carro Remédio aqui, ó Ó, tudo apagado, mano Não, nem mostra, mano Por causa do tempo Vamos olhar coisa por coisa, mano Coisa por coisa, ó Tudo apagado, ó Vai que nós acha uma alguma coisa Será que... É que os caras não vão passar pra nós, né? Dá pra nós ir naquele GVASC Tentar ver com a nota fiscal Quando que foi comprada Ó Verdade Cartão de vacinação Tá aqui o nome da pessoa A Dilson dos Santos Não tem a data? Não tem data, não tem nada Nossa, mas esse negócio Tá tudo sem data O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O uso dos micro-organismos Agricultura E aqui tem plantação aqui pra trás, né? É, ué Tá Vocês que são aqui de Londrina Esses cartão de vacinação aqui, eles são antigos? Nossa Senhora Hoje em dia não é esses cartão É uns cartão mais, tipo, grande assim Que é um monte de páginas, sabe? Aí assina Ah, ali é diferente É, não é, não Esse aí é antigo Porque no passado, lá em Chapecó Onde eu morava em Santa Catarina Os cartão vinha assim, eles mudaram também Aham Esse aí é antigo, hein? Garagem Garagem São Pedro São Pedro Rua São Vicente Bilhão antiga É, ali no centro também É Não tem a placa do carro Bilhão antiga Ele deixava nessa garagem aí pra fazer as coisas dele no centro, mano Verdade Móveis Brasília, Adilson dos Santos Aí deve ter data O mesmo nome dele Aqui é a data 2007 Nossa Isso aí é antigo Observação Celular Trinta e nove reais e noventa centavos E pagou isso aí no celular? Né? Nossa, imagina o celular hoje em dia Móveis Brasília Nossa, 2007 Móveis Brasília tem celular? Tem Tem, tem Bastante, vixi Quer uma empresa grande essa aqui? Sim, Móveis Brasília Ela é na Avenida Brasília? Tem uma do lado do terminal ali, central Do que de Caxias É, ali no terminal ali Caramba, mano, que massa Nome do vendedor Data Pelo menos achamos uma data, né? Essa chave também é antiga Um monte de chave em uma só Trinta e nove e noventa no celular, mano Né? Nossa, quem não era fosse hoje em dia É, isso aí deve ser documento, não é? Ai, ai, ai Hummm É de polícia Auto de entrega Departamento da Polícia Civil Espera aí É, não pode filmar, não Deixa eu ler aqui, ó Eu vou ler Ó, Fih, vai filmando eu aqui, ó Aos doze dias do mês de outubro do ano 2005 Nossa Nessa cidade de Londrina, no estado do Paraná Delegacia central de plantão Onde presente se achava Sr. Waldir Fernandes Delegado da Polícia Nossa Comigo o escrivão do seu cargo Ao final assinado Presenta as testemunhas abaixo assinadas Adilson dos Santos Tem o documento dele Brasileiro Casado Agricultor Residente Na chácara Eu não sei se é o nome daqui Eu não vou falar, tá? Não vou falar o nome do lugar Vocês que conhecem aqui Será que é aqui o lugar? Não Não Nada a ver, né? Nada a ver com aqui Caramba, então o cara mudou, mano O cara mudou pra cá É De 2005 a 2007 ele mudou pra cá Agora vai saber o ano que ele acabou falecendo A esposa é a proprietária de uma motoneta B100 Da cor azul, ano 98 Nossa Senhora Agora Placa E a placa não fecha porque ela é de um cara, né? Aham Aqui tem a placa Ó Eu vou falar a placa Nós vamos pesquisar sobre essa moto depois AHW9177 Eu vou deixar na tela Eu não É o editor Editor, coloca na tela aí Que nós vamos pesquisar sobre essa moto Aqui tá escrito A quem a autoridade fez entrega em devolução conforme requerido Preenchidas as formalidades legais Para consultar a mando da autoridade de lavrar o presente alto Hã Edson Finotti escrevam na polícia Caramba, mano Quer que eu te diga o que foi? Quer que eu te diga? Hum Essa moto foi roubada, mano Nó E aí isso aqui foi Eles foram na delegacia de polícia, no departamento Ah tá, eles fez o boletim Não, eles fez o boletim primeiro, tá? E daí aqui foi a entrega da que a polícia fez, né? A polícia achou a moto e entregou Isso Achou, não sei se achou o bandido, enfim, que roubou Mas eles entregaram a moto Vamos deixar isso aqui, mano Que negócio doido Eita, isso aí, né? Aqui é outro documento É outro documento Tá rasgadão Vamos cuidar para não mostrar mais Isso é Certidão, né? Registro civil É, registro de casamento Hum Opa Feito o olho, acendo, né? Dias Nascido 31 do mês 1983 O nascimento do cara Que é o nome da mãe dele Não dá para ver muita coisa, mano Testemunhas Comarca de Rolândia, Paraná Rolândia é uma cidade vizinha daqui E ele casou em Rolândia, esse cara Por que que ele não casou aqui em Londrina? Londrina é maior que Rolândia Não é? Será que ele morava em Rolândia então? É E veio para casa e ele morou para cá, né? Olha que tá que os pais dele eram agricultores também, mano Caramba, mano Estamos descobrindo sobre essa casa O que que aconteceu com esse cara, será, mano? Olha, acabou Aqui tem os botãozinhos, o negocinho Eu acho que era só isso, né? É Eu vou separar esse aqui da moto Porque eu vi que tem chassi da moto Daqui a pouco pesquisando no sistema do Detran Eu acho mais detalhes sobre Qual que é a do chassi, né? Nossa, eu coloquei a mão que nem sabia A gente tinha uma aranha, mas tá morta Ah, eu vou deixar aqui mesmo, né? Será que tem mão alguma coisa? Presta aí Caramba, mano Que negócio sinistro E aí? Que cachorro? Tá suando, olha Tá suando, velho Tá, vamos continuar aqui Vou pegar o sofá primeiro para poder passar Quer passar ali e ajudar ele, mano? Ó, a banqueta quebrada Quer segurar? Cara, aqui que nós não conseguimos entrar, mano Tem um banheiro ali Lembra que o sofá tava ali e o sofá caiu pra cá, mano? Tem um banheiro ali dentro Tá ali? Vamos entrar Ah É aí, já dá pra entrar, né? Isso aí, faz a iluminação ali, mano Caramba, mano É tipo um banheiro, parece Ou aqui uma... Aqui deve ser tipo uma lavanderia, né? Meu Deus Tudo caindo, mano Sinistro, hein? Vamos passar pra cá Aqui nós conseguimos entrar, né? Que aqui foi... Caralho, os caras fecharam até a entrada aí, mano É Ó, olha a rachadura no chão, mano Tamanho da rachadura Tem um bagulho de costura aqui, ó Mano, isso aqui tá tudo caindo, mano Ó, aqui tá um cheiro estranho aqui dentro Nossa, é verdade? É Aqui tá cheiro feio, né? Olha o lixo Olha o lixo Não é tempo de achar alguma coisa E botou um arame aqui Caraca, aqui não vai ter nada, eu acho É Não posso... Tem roupa Tem tão uma... Coisa com agulha, uma linha, ó É, sim Esse negócio da bomba ali Tem algo bem Cheiro forte, né? Nossa, aqui é um cheiro forte, né? É Cheiro Tá cheirando um cheiro forte É cheiro do que isso aí, mano? Cheiro forte Ó Nossa 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 Tudo dá pra aguentar Um negócio de... Negócio morto, né? É Meio misturado com álcool, com enxofre Parece que esse cheiro de bagulho não tem macumba, tá ligado? É Tipo esse aí mesmo Cara do céu Deixa eu fazer um corte aqui Eu já volto ali fora com vocês Eu preciso tirar uma foto dessa folha Eu nem vou levar Eu vou tirar uma foto Pra mim pegar o chassi da moto, velho Eu vou pegar o chassi da moto E aí eu vou jogar no... No Detran, velho No Detran digital Vou jogar lá pra ver se ela tá rodando Como que tá Vai que essa moto deu baixa Ela tá em algum lugar Nós vamos encontrar essa moto Pra tentar entender a história Será que não aconteceu algum acidente com essa moto também, velho? Ela era corintiana, ó Olha ali, ó 2001 2001 2001, mano Bagulho louco Antigo, hein Tá Pequeno quarto e eu já volto aí Galera, então é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado O que que acharam, gurizada? Vocês que não vieram aí Sinistro? Tem coragem de vir à noite mesmo? Tem, mano É, mano É, mano É que fica estranho, né, mano Tipo a vibe tá estranha, mano De guia já tá estranho o lugar Tem que descobrir que tem ali também, né Que lindo Pois, né Estranho, né, mano É fechado? É por causa que aqui era um bar, ó Que tem um negocinho que ficasse fechado aqui, ó Comprava ali um pouquinho do negócio Será que será, mano? É, talvez pode ser outra coisa também Pode ser, é Aqui tá com cara de uma casa antiga assim Tipo meio que uma Um retiro, um bagulho assim O cara ficar de boa, tá ligado? Aham Cara, então vamos acelerar isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscreve Deixe seu like Fortalece Valeu E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau